Correio Deselegante na Band News FM Ed, cabelo da Carla tá oleoso Deve estar com um cheiro horrível Gente, eu lavei ontem à noite antes de dormir Megali, cheira, de verdade, tá cheirosinho Eu lavei ontem à noite antes de dormir Não, eu tô bem aqui, obrigado Tá cheiroso, de verdade Não, não tô de boas Não, hoje as pessoas tão pegando super no meu pé, tá engraçado Posso ir com uma? Deve Ricardo, gostava de você, Carla Mas depois que você disse que não gosta, que homem use regata Não consigo mais ouvir a sua voz sem te chamar de chata, mentalmente Não mentalmente? É, ele pode falar em voz alta, mas ele chama mentalmente Cara, deve estar com uma regataça agora, né? Galvão, sentiu Falatino, sentiu Eu recebi um correio deselegante da Mônica Bergamo No meu celular Ai meu Deus Sai do celular, mulher A Mônica Bergamo A Mônica Bergamo A Mônica Bergamo A Mônica Bergamo recebe alguma coisa ou ela paga pra aparecer na Band News lixo? É As pessoas enlouquecem calmamente, né? Tá mais rápido do que a gente imagina A Mônica tá com uma foto, um porta-retratos da família ali, bonito, bacana Olha o que o cara pensa Ai meu Deus, é verdade, não é pra aparecer não Mas já apareceu, pronto Então, foto de família, bacana, lindo Olha a foto da Mônica de biquíni Biquíni? Nossa Gente Não sou de biquíni, mentiroso Ah tá Pera aí Piscina aí Ai, ela vai mostrar Ah não, ela tirou Ah não, vai mostrar Tem biquíni aí sim Desce mais, Mônica, desce Desce, desce, desce Desce, desce Chega da Val Salvador, gente Era Salvador Quando ela põe De minha irmã É Quando ela põe o fone Hugo Ah, desculpa Não, não, pra mim já deu Hugo Megali Tá vendo Você está retendo mais líquido que a barragem da hidrelétrica de Itaipu Eu, na verdade, eu tô numa vermelhidão aqui de tanto rir Que a gente tá repassando as histórias do fim de semana, né? Fora do ar É Não, e sim Entrou bastante líquido nesse fim de semana, né? Ficou pra todo mundo, né, gente? Tem mais? Tenho mais uma só Bom dia Essa blusa da Carla lembra muito o conjunto com bolinha que a minha avó usava Adorei Obrigada Vintage Vintage Nostálgico Não, Megali tem medo de apanhar em casa A Carla tem uma mão estranha Parece mão de estivador Tenho duas Mão de atleta Eu era ginasta Não Segundo o Ed, é mão de estivador Grande Eu tenho a mão grande, realmente Imagina ela na sua cara Aquelas Beijo, Mônica Até amanhã Tchau